Como prometido no vídeo dos heróis do elemento, é a vez de falar dos heróis do elemento que são feitos com o Nils, o elemental hero do espaço. Então já deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos para ajudar. Agora bora pro vídeo. Na infância, Jaden desenhou cartas para um concurso, onde o vencedor teria aquelas cartas criadas e enviadas para o espaço para uma experiência da Kaiba Corp. Assim, ele criou o super-herói Nils e seus companheiros neoespaciais. Na época, a Kaiba Corp enviou Nils e os outros para o espaço. Jaden também pediu para que ele enviasse a carta da Yubel para que a maldade dela fosse drenada. No entanto, isso só a tornou mais obcecada por Jaden. Enfim, voltando para o Nils, o experimento da Kaiba Corp foi um sucesso. Eles receberam as ondas espaciais e assim surgiu o mundo espiritual chamado de Neo-Espaço. Desde então, Nils, o herói do elemento, protege esse universo junto com seus companheiros. Eles trabalham juntos para invocar monstros de fusão via fusão de contato. Um método de invocação especial dos monstros Nils, que são invocados enviando seus materiais de fusão do campo para o deck. Não se usa polimerização. A carta Contato Milagroso mostra bem a fusão de contato. Como eu falei, Nils trabalha com os Neo-Espaciais, cada um representando um elemento. O golfinho Aqua Neo-Espacial representa o atributo Água. O Beija-Flor do Ar Neo-Espacial representa o atributo Vento. O Pantera Negra Neo-Espacial representa o atributo Trevas. O Escarabelho das Chamas Neo-Espacial representa o atributo Fogo. O Musgo Brilhante Neo-Espacial representa o atributo Luz. E a Grande Toupeira Neo-Espacial representa o atributo Terra. Antes, eles eram chamados de Nex, que significa Neo-Espacial Extensão. E juntos, eles podiam se transformar em Neo-Espacial Musgo Cintilante e Neo-Espacial Golfinho Marinho. Porém, eles ainda precisavam de algo mais para vencer batalhas maiores. Assim, chegou o herói do elemento, Nils. Eles passaram a se chamar Next, que significa Neo-Espacial Extensão Total. Juntando todos os heróis do Neo-Espaço em um único grupo poderoso. Agora, eles são a esperança do futuro. Como um bom herói do elemento, Nils trouxe a evolução da fusão para o Neo-Espaço. E junto com seus novos companheiros, ele adquiriu novas formas que se adaptam ao inimigo que estão enfrentando. Como no vídeo dos Elemental Heroes, vamos dividir as fusões por atributos. E já começando com o atributo Terra. As fusões do Nils desse elemento são... Grande Nils, o herói do elemento, que pode uma vez por turno, escolher o monstro que seu oponente controla, retorna-o para a mão. Durante a fase final, embaralhe este card no extra deck. Nils Nebula, o herói do elemento, que se for invocado do extra deck, você compra cards igual ao número de cards que seu oponente controla. E depois, nega os efeitos de um card com a face para cima no campo até o final desse turno. Uma vez por turno, durante a fase final, embaralhe este card no seu extra deck. E se isso acontecer, bana todos os cards com a face para baixo no campo. No atributo Fogo, temos Chama Nils, o herói do elemento, que ganha 400 de ataque para cada magia e armadilha no campo. Esta carta retorna ao extra deck no final do turno. E Nils Magma, o herói do elemento, que também ganha 400 de ataque para cada carta no campo. E uma vez por turno, durante a fase final, embaralhe este card no extra deck. Se este card for embaralhado no extra deck dessa forma, devolva todos os cards do campo para a mão. Já no atributo Água, temos Nils Aqua, o herói do elemento, que te permite, uma vez por turno, descartar uma carta para selecionar aleatoriamente uma carta na mão do seu oponente e destruí-la. No final do turno, ele volta para o extra deck. E o Nils Marinho tem um efeito semelhante. A diferença é que você não precisa descartar uma carta, e ele não volta para o extra deck no final do turno. No atributo Vento, temos Nils do ar, o herói do elemento, que tem um efeito que, enquanto seus pontos de vida estiverem menores que os pontos de vida do seu oponente, esta carta ganha um ataque igual àquela diferença. Esta carta retorna para o extra deck no final do turno. Nils Tempestade, o herói do elemento, que uma vez por turno, durante sua fase principal, você pode destruir todas as magias e armadilhas no campo. Esta carta retorna para o extra deck no final do turno. Quando esta carta retorna para o extra deck por esse efeito, retorne todas as cartas do campo para os decks de seus donos. Chegamos ao atributo Trevas, nele temos o Nils Negro, o herói do elemento, que pode escolher um monstro de efeito virada para cima no campo, e o efeito daquele monstro é negado enquanto você controlar esse monstro. Esta carta retorna para o extra deck no final do turno. E Nils Caos, o herói do elemento, que uma vez por turno, durante a fase final, embaralha esta carta no extra deck, e se isso acontecer, baixe todos os monstros com a face para cima no campo. Uma vez por turno, durante sua fase principal, você pode lançar uma moeda três vezes. Se você tirar três caras, destrua todos os monstros que seu oponente controla. Duas caras, pelo resto desse turno, os efeitos de todos os monstros com a face para cima que seu oponente controla são negados. Uma cara, devolva todos os monstros que você controla para a mão. E chegamos no atributo Luz, o elemento que representa o próprio Nils, e onde vamos ver mais fusões do que nos outros atributos. Nils Brilhante, o herói do elemento, que uma vez por turno, durante a sua fase principal 1, você pode destruir uma carta virada para cima que seu oponente controla. Baseado no tipo daquela carta, aplique o efeito apropriado. Monstro, esta carta não pode declarar um ataque nesse turno. Magia, esta carta pode atacar seu oponente diretamente nesse turno. E Armadilha, esta carta é colocada em posição de defesa. Esta carta retorna ao extra deck no final do turno. Nils Corajoso, o herói do elemento, que ganha 100 de ataque para cada monstro neoespacial e herói no seu cemitério. Quando esse card destruir um monstro do seu oponente em batalha, você pode selecionar uma magia ou armadilha do seu deck à sua mão, que liste especificamente o card Nils, o herói do elemento, no seu texto. Nils Cosmo, o herói do elemento, que se for invocado do extra deck, você pode ativar este efeito. Pelo resto desse turno, seu oponente não pode ativar cards. E além disso, os cards que seu oponente controla não podem ativar seus efeitos. Seu oponente não pode ativar cards ou efeito em resposta à ativação desse efeito. E uma vez por turno, durante a fase final, embaralhe este card no extra deck. E se isso acontecer, destrua todos os cards que seu oponente controla. Cavaleiro Nils, o herói do elemento, que ganha ataque igual à metade do ataque original da matéria de fusão guerreiros usada para sua invocação. Exceto Nils, o herói do elemento. Ele pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha. Seu oponente não sofre dano de batalha de ataques envolvendo esse card. E agora, Nils, o herói do elemento, que é a fusão de Nils e seus companheiros. Sua forma divina tem o seguinte efeito. Essa carta não pode ser invocada por invocação especial, exceto por invocação fusão, usando 5 monstros Nils, Nilspecia, Elemental Hero, Destiny Hero ou Evil Hero. Incluindo pelo menos um monstro Nils e um monstro Nilspecia e um monstro Hero. Uma vez por turno, você pode remover do jogo um monstro Nils, Nilspecia, Elemental Hero, Destiny Hero ou Evil Hero do seu cemitério. Para fazer com que essa carta ganhe 500 de ataque. Além disso, essa carta ganha os efeitos do monstro removido até a fase final. E mais recentemente no OCG, foi lançada a carta que é a fusão de Nils, o herói do elemento, com Yubel. A evolução de Nils Wiseman. A nova carta é Nils Kreiger, o herói do elemento que deve ser invocado por invocação fusão. Antes do cálculo de dano, se essa carta batalha com o monstro de seu oponente, você pode causar dano no seu oponente, igual ao ataque do monstro do oponente. Se essa carta virada para cima que você controla for destruída em batalha, ou sair do campo pelo efeito de card do seu oponente, você pode invocar por invocação especial o Nils Wiseman da sua mão, ou deck, ignorando suas condições de invocação. Você só pode usar este efeito de Nils Kreiger uma vez por turno. E essas são as fusões do Elemental Hero News. Gostou do vídeo? Quer ver mais sobre as fusões dos outros heróis aqui no canal? Então deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos. É sério, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos. Legendas por TIAGO ANDERSON